e o alt-fine-se após um longo período em desenvolvimento finalmente ressurgiu na rede da avalanche nesse vídeo apresentar para você a toros vamos conferir as informações desse projeto que a gente pode esperar dele os riscos o rendimento nós temos um apoio de composição automática com mais de 50 mil é óbvio que esse rendimento vai cair mas tá um absurdo esse rendimento então vamos acompanhar essas informações vamos ver os farms também pessoal temos este um stablecoin com farm com mais de 200 300 400 por cento dependendo do momento que tiver assistindo esse vídeo que é um rendimento absurdo também e principalmente esse projeto vem para a rede da avalanche para competir com a trader de Oi e ser um concorrente dessa plataforma a gente observa que a rede da avalanche tem espaço para que novas de faz novas decks possam se estabelecer e ser importantes projetos e para gente entender um pouquinho sobre o que é a toros dentro da rede da avalanche a gente precisa voltar ao passado e conhecer um pouquinho mais sobre o alt-fines alt-fines era uma das gigantes da BSC era um projeto que logo após o lançamento foi se destacando crescendo dia após dia isso não chamou atenção apenas de investidores mas também dos golpistas hackers conseguiram orar algumas falhas de segurança no projeto e levaram o preço doutor que a corrigir dia após dia após isso passado um longo período a equipe decidiu que era hora de mudar se não o projeto iria morrer o que de fato acontece com o projeto invadir a que são atacados por hackers infelizmente não tem muito que eles possam fazer a não ser trabalhar tentar encontrar uma solução e a solução encontrada por eles foi essa então ao longo aí dos últimos meses de 2022 2021 eles trabalharam nessa ferramenta já lançaram um projeto com auditoria a criar uma série de novidades por volta da Toros para que ele possa de se destacar dentro da rede da avalanche mas e aí pode destacar da rede da da avalanche a gente observa aqui e eu por exemplo tinha investimento naquela plataforma e eu consegui receber os toques da plataforma Toros já estava na minha carteira quando eu fiz o login que estava na minha carteira que é o THO e esses tokens eu usei para jogar na PUS composição automática com rendimento de mais de 50 mil por cento mas enfim então a gente observa que eles fizeram um trabalho um trabalho interessante nessa e nessa migração de bloco tem essa migração de rede ocorreu tudo certo e agora agora a gente tem um projeto uma Dex dentro da rede da avalanche com um certo potencial sim porque a concorrência é menor agora se fosse para mim escolher entre as principais blocos em do mercado de Santos destacando iria para frente né avalanche tem umas taxinhas complicadinhas mas ainda assim é uma boa rede uma excelente rede de blockchain e que tem tudo para se destacar ao longo de 2022 Bora conhecer a Toros vamos conhecer então esse projeto o que ele traz de bom para a gente eu quero apresentar para você é isso aqui ó já vamos abrir o aplicativo aqui pessoal também pode ser que esteja que com o STC esteja que com o SDT são esteja que para quem não sabe é que tomar da estável ou a este bocão da Toros e ela junto com o STC te fornece um par estável que você pode fazer então principalmente nesse momento maluco do mercado de criptomoedas onde o Bitcoin vai lá embaixo sobe ou não não se decide se vai ser inverno ou se vai ser verão ou se vai ser outono que vai ser então neste momento é muito importante que você esteja pelo menos uma parte sua capital dolarizado e nós temos esse farm bem interessante aqui aqui na Toros tá eu já vou fazer um tutorialzinho para você a gente vai ver alguns pontos da documentação também para te conhecer um pouquinho melhor esse projeto aqui em Staking a gente tem esta opção de composição automática 53 mil por cento de API não é óbvio que conforme tem 3 milhões já não esteja aqui é óbvio o lançamento foi hoje pessoal 5 do 1 de 2022 a partir do momento que muita gente começar a entrar vai começar a cair esse rendimento ele vai se estabilizar ele por volta de 200 a 500 por cento por 30 dias mais ou menos talvez depois ele continue a cair tá porque a emissão de todos ela precisa ser controlada em alguns momentos então vamos lá nós temos então esse rendimento aqui que é um absurdo e aqui temos nossos farms com este bocone então ok a gente tem boas oportunidades aqui mas temos riscos é óbvio que temos riscos então vamos conferir a documentação olha só a documentação deixar no primeiro comentário fixo para vocês também darem aquela olhadinha e principalmente ler todas as informações que te interessa antes de você pensar ao menos cogitar em participar de um projeto leia a sua documentação veja se está tudo certinho veja está de acordo veja se você acredita no potencial daquele projeto caso contrário no meio de tanta opção não vai naquele que você não acha que vai dar certo vamos lá então nós temos este protocolo que é uma dex descentralizada dentro da rede da avalanche nós vamos ter formas vamos ter então a emissão de tokens que a gente já vai acessar vamos ter a opção de títulos tesouraria e esteve o coi vamos ter protocolo que é o Tho o launchpad sim vamos ter launchpad por aqui também governança a nossas pool e também empréstimos então a gente tem uma infinidade de ferramentas por aqui em destaque o launchpad que acho uma opção bem interessante também com pouca concorrência dentro da rede da avalanche e principalmente a este bocone acho que esteve possível qual é um diferencial da da Toros que pode fazer com que elas se destaquem principalmente com essas formas bem interessante para gente outro ponto interessante que a gente já vai ver aqui pessoal isso aqui ó a emissão de tokens e ela fala em forma para a gente a economia do Tho então nós temos 200 milhões é o supply máximo interessante não só para mais 200 milhões é interessante sim programado para ser distribuído dentro de quatro anos no primeiro ano nós vamos ter uma emissão mais descontrolada por assim dizer e aí a gente vem então para os próximos anos decrescente a emissão de tokens mas eu vou te mostrar algo relevante em relação a isso aqui no Tho o token mostra para gente que ele vai ser dividido essa emissão em três fases dentro desses quatro anos ou seja tem a fase da emissão meio que descontrolada que é esse rendimento alto que você está vendo depois a gente tem a uma fase da consolidação que é uma fase onde vai consolidar entre a emissão e tentar encontrar um controle ali da emissão de tokens para que prepare então o Tho para que ele se transforme em um token deflacionário e aí se projeto chegar nessa fase três meus amigos é porque a gente já ganhou muito dinheiro tá mas aí a partir do momento que ele chega nessa fase três começa de fato as tornadas de fracionário aí é o momento de explosão momento dele ir para a lua isso que eu venho falando para vocês daqui que isso é o que eu venho falando para você de vários projetos que são nesse sentido Observe que aqui eles deixam até o cronograma que a gente falou isso está programado para concedente quatro anos talvez atrase então assim que que é um projeto para que que só tem um projeto muito jovem tá então ele tá dentro de encontrar esse equilíbrio ainda eu calculo que isso pode ser alcançado dentro de cinco anos mais ou menos tá então para de ser imediatista com os projetos bons projetos vão continuar e vamos continuar firme e forte em algum momento eles vão encontrar este equilíbrio tá então pessoal essas são informações relevantes que eu gostaria de passar aqui para você sobre a documentação lembrando que a infinidade de informações para você ler por favor leia uma boa leitura não faz mal para ninguém é bom tutorialzinho né a gente tem que fazer um tutorialzinho para vocês pessoal tarifas da avalanche agora a gente está no momento de movimentação no mercado onde investidores vários investidores estão com medo do mercado a correção um pouquinho mais acentuada no mercado então tem muita gente comprando e vendendo principalmente vendendo neste momento e aí a gente observa as taxinhas da avalanche um pouquinho mais salgadas isso é absolutamente normal mesmo assim a gente vai fazer esse tutorial para mostrar para vocês vamos lá pessoal THO com a Vax aqui está uma excelente Fargo mas veja bem THO eu não tô tinha absolutamente no jovem certo então só faz isso aqui se você quer deixar por longo período se você não vai se importar de ver o seu saldo ali possivelmente caindo talvez a cinquenta por cento e sessenta por cento porque pode acontecer é jovem um projeto jovem então um grande investidor consegue até mesmo manipular o seu preço então fica ligado nessa opção esta é a melhor forma e principalmente quando tudo que se estabilizar quando ele chegar algumas corretoras e o projeto já estiver mais estabelecido por enquanto esquece isso aqui esquece esse THO com a Vax e dá uma olhadinha em estande que com o sdc e estande com o sdt aqui sim estão as melhores Farms da toros porque duas que tomadas estáveis e nós temos um rendimento que é um absurdo eu fiz esse rendimento eu fiz esse farm aqui o rendimento que estava próximo de dois mil por cento porque eu tava acompanhando o lançamento desse projeto então corri fazer aqui mas com pouco pouco dinheiro porque o pessoal já vamos falar de risco já não vamos fazer tutorialzinho né eu sei se não vai ficar chateado comigo vamos o tutorial depois a gente fala de risco se eu me esquecer a culpa é de vocês que são apressados então vamos lá brincadeira pessoal vamos lá nós temos temos o seguinte temos uma facilidade aqui no Farms a gente não precisa ir para outra página para adicionar liquidez aqui mesmo a gente consegue então vamos lá tu vai clicar em cima do Farms que você quer fazer veja bem aqui tem liquidez ó clica sobre liquidez e aqui vai ter então o sdt e estática são cinquenta por cento para cada um observa que eu tenho só 47 dólar mas eu não tenho estática então eu preciso dividir isso aqui vamos dividir então vamos lá como aqui um swap isso daqui pessoal vai servir também para você comprar terra ó para você vender terra ó o procedimento é o mesmo já fica como tutorialzinho para você então vamos selecionar aqui em cima o sdt com suas na linha de baixo o estético tá lembrando a estática oscila um pouquinho por ser uma esteve com nova tá então ela vai ter essas duas as relações vamos colocar aqui 23 não precisa de 3.5 não vou ficar 23 apenas e vamos confirmar vamos confirmar na nossa Wallet aqui vem a taxinha aí da avalanche tá aqui tá mais ou menos né vamos confirmar para este momento do mercado tá mais ou menos sim a taxinha da avalanche Ok foi confirmado e agora o que a gente faz agora vamos voltar para nossa forma clicamos sobre ela ó já vem 0.5 de th ó nessa parte da nossa farm estável aqui então vamos lá vou clicar no máximo de vão vir aqui Deus né já tava esquecendo vamos ficar no máximo distante que vai preencher o máximo de o sdt vamos confirmar vamos confirmar supply e vamos só confirmar na nossa Wallet olha só a taxinha que a taxinha já fica um pouquinho mais salgada mas ainda tudo certo a Ok pessoal as tarifas dessa Dex ela é programada para ser 0.1 por por cento por isso que eu falo para vocês é uma concorrente de peso para Trader Joy que cobra 0.3 por cento então nós temos essa diferencial em relação a Trader Joy e a Toros é óbvio que a Toro não chega aos pés da Trader Joy ainda mas é um projeto com potencial para pegar a sua fatia de mercado dentro da rede da avalanche principalmente por esses motivos de tarifinhas aí mais interessante essa tarifinha você pode ver aqui no suave tá tô esquecendo o detalhe né a gente não adicionou liquidez né então estamos tem que então adicionou liquidez vamos sair de liquidez agora o próximo etapa agora nós vamos clicar no máximo aqui de steak vamos clicar em steak e vamos confirmar na nossa carteira mais uma vez então nós tivemos aí três cobranças de tarifa até agora lembrando pessoal que ainda tem opção de aprovar aqui ó Ok depósito efetuado então nós fizemos assistir que estão passando a aqui para obter esse rendimento agora para você acompanhar o seu saldo tu vem aqui ó clica nesse interrogação interrogação não na exclamação e aí tu vai ter acesso ao quanto você depositou interessante essa informação de mostrar 102 estágio 102 o STT ou você tem uma vaca tanto de THO interessante isso eu acho que é bem interessante geralmente fica lá você tem tanto de LP né que é a liquidez e pronto não mostra o seu saldo nos criptomoedas e olha só nós temos embaixo a informação do quanto a gente ganhou né em THO lembrando que ele já coletou então o meu ganho que eu tinha feito anteriormente bom agora o maior rendimento mesmo está aqui pessoal olha só já caiu né não é mais 50 mil por cento mas era 50 mil por cento vai ser o título do vai ser vai ficar aí na também do vídeo assim tá não me critiquem vamos lá pessoal 42 mil 45 mil por cento agora porque porque a liquidez aumentou se você levaram que o total em steak aumentou aqui não tem muita gente fazendo esse depósito comprando THO e jogando nessa pude composição porque o rendimento tão absurdo então vai cair vai continuar caindo olha só nós temos 0.50 aqui é só a gente clicar em cima que já o que eu ganhei tá vamos brincar em steak e aí vai vir então uma notificação nossa carteira você confirma pessoal importante não fica fazendo isso com pequenas quantidades questão de um dólar dois dólares cinco dólares tente fazer a partir de 10 dólar senão a tarifa da avalanche vai acabar te quebrando cara vai acabar tipo consumindo o possível ganho interessante que tu podia ter então não fica tá fazendo com pequenas quantidades digamos que você ganhou aqui a dentro de dois dias você conseguiu 10 dólar não sei qual é o seu saldo aí sim você pode sacar jogar para pôr de comprasão automático como você está fazendo com estevo com em perfeito tu pode fazer isso porque tu não tá tendo um certo prejuízo aqui mas lembrando eu só não invista todo seu capital nesse projeto não invista todo os seus fundos a investe um pouquinho eu vou colocar já coloquei esses 200 dólares o meu capital máximo no momento e vou ficar monitorando esse projeto aí nos próximos dias e meses se ele decolar de vez ou crescer a ponto de incomodar trailer de hoje a gente sabe que a gente que quem entrou no comecinho ganhou muito dinheiro agora falando de risco ah não vou esquecer não pessoal tô aqui em jovem vamos dar uma olhadinha no gráfico a gente já tá e com esse vídeo muito longo mas olha só o gráfico mostra para gente que ele tá oscilando bem então ele subiu lá para um 80 e agora tá em um dólar isso em questão de horas tá então não compre o que ele acabou de ser lançado as relações absolutamente normal Além disso nós temos uns falhas onde não envolve o tchau com rendimento muito alto então é comum que as pessoas a não vendam também seus toques e o mais comum pessoal o que me que me faz entender dessa coleção é lembra que eu falei para vocês que eu recebi tchau para ser um investidor da watch find então essas pessoas que não receberam tchau que ficaram com medo do momento do mercado ou que não querem mais saber da watch parte da da Toros é simplesmente vender tá então isso também é relevante isso pode acontecer só nesse primeiro momento talvez nos próximos dias a gente pode ter o tchau aí se mantendo próximo de um dólar cinquenta centavos ou quem sabe até subindo bem tá dependendo aí da adoção desse projeto dentro da do país de avalanche risco tô com jovem então tente não comprar o tchau tente fazer um farm estável se você tem interesse nesse projeto a tente estudar também se você procura ela não é a uma estebrou com a igual você tem então atenta os diferenciais veja se isso é ruim para você questão do projeto projeto jovem risco mais elevado ainda tem o fato da equipe ser confiável Ok equipe de certa forma é confiável apesar de ser anônima mas fez um bom trabalho com outro faz então a gente tem dá um voto de confiança para eles mas assim de uma nota de 1 a 10 em questão risco no momento tem uma nota 7 de risco não uma nota 7 de seguro mais 7 de risco tá então por ser projeto jovem para ser tudo novo a partir do momento que o projeto vai amadurecendo então essa nota aí de risco pode baixando e com certeza uma nota aí de seguro de 1 a 10 vai subindo também tá bom se você não é inscrito a gente deixou esse vídeo um vídeo bem longo bem longo mesmo então vou deixar um índice na descrição tô falando isso no fim do vídeo né enfim o telegram Instagram e Twitter no primeiro comentário fixo a gente vê lá no próximo vídeo eu espero você até mais fiquem bem